Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Nos dias de hoje, muitas mulheres ainda enfrentam desafios em relação aos cuidados com a saúde física, mental e financeira. Casa, trabalho, família e carreira se misturam no dia a dia da maioria das brasileiras. E para falar sobre autoconhecimento e autocuidado para um assunto importantíssimo, o empoderamento feminino, convidamos a Alessandra Seixas, fundadora e CEO da Sacadas, startup criada para promover soluções para o cuidado emocional das mulheres. Alessandra é graduada em gestão empresarial e TI, cursou inteligência artificial pela PUC e trabalhou como COO em multinacionais do mercado fitness, atendendo a clientes como Big Brother Brasil, Bodytech, Velocity e companhia atlética. Seja bem-vinda, Alessandra Seixas. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Gratidão pelo convite. Obrigado. Alessandra, vamos começar perguntando um pouquinho sobre você. Você começou como empreendedora muito cedo. Aos 18 anos foi proprietária de uma academia e trabalhou em grandes empresas, sempre focada no mundo fitness. Depois de mais de 20 anos atuando na estruturação de equipes, de estratégias de vendas B2B, nos setores de bem-estar e saúde, o que motivou a você criar as sacadas para ajudar as mulheres a se cuidarem melhor? Minha jornada já foi na área de bem-estar. Já comecei muito cedo ali a me preocupar com cuidados. Eu já venho de uma trajetória dentro da minha família. Eu venho de uma família de médicos. A minha mãe sempre se cuidou. Eu fui modelo, passei por essa trajetória de ser modelo. Essa parte foi um pouco mais dolorosa antes de eu entrar para o fitness, porque era uma área extremamente corrompida, por questões de padrão, de beleza muito forte. Qualquer defeito que você tivesse tinha que ser corrigido. E era muito louco esse processo. Aí eu fui para a academia para realmente me salvar dessa jornada que eu passei na parte, sendo modelo. E aí eu descobri um novo mundo. Um novo mundo através do mundo fitness. Aquela situação da academia, né? De poder colaborar ao máximo com as pessoas que estão chegando. Então, as academias que eu tive nesse processo foram academias que tiveram muito sucesso. Eu sou gaúcha, isso foi no Rio Grande do Sul. E eu tive muito sucesso. As aulas eram lotadas. E sempre tinha muitas mulheres. Tanto nas aulas coletivas, sempre foi um padrão de ter muitas mulheres. Mas o cenário de academias, o mundo fitness, sempre teve estereótipo. E isso foi muito complicado. Sempre foi complicado. Que ao mesmo tempo que muitas se identificavam e iam lá através do shape, da boa estética, elas ainda sofriam com estereótipo. De que você tem que ir para a academia já estar de sarada antes de você começar a academia. Porque a academia vem disso. Infelizmente vem disso, entendeu? Então, isso é complicado. Até hoje, você vê minorias fazendo o inverso, né? Que é para ser o padrão. Porque se a gente quer melhorar a saúde como todo do ser humano, a gente precisa tornar os ambientes cada vez mais disruptivos, imersivos, coletivos, humanizados de todas as tribos, né? Todas as pessoas se sentirem ali acolhidas pelo local. Afinal de contas, a gente está falando de saúde, né? Que é um impacto muito grande, muito forte. E aí, quando eu saí desse cenário, eu vi que eu precisava, eu tinha um propósito muito forte de trabalhar com isso. E eu vi que tinha uma necessidade, que o mercado precisava se transformar, que o bem-estar, ele é bacana, o wellness é bacana, mas de que forma a gente vai trazer isso para um contexto sem, quebrando tabus. Questão de beleza, questão de estética, quebrando tudo isso, mas falando da saúde integral como um todo, como um equilíbrio, como uma jornada que vai te ajudar a alcançar seus objetivos, vai alcançar os seus sonhos de carreira. Então, as mulheres precisam entender cada vez mais o quanto isso é importante, o quanto essa base é importante. Realmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer transição de carreira, de mudar, tanto que eu comecei a ser proprietária de academia, saí da sociedade, abri loja, voltado para a revenda de equipamentos, depois eu fui trabalhar com grandes projetos de grandes academias, e eu sempre gostei dessas mudanças, porque eu gosto de analisar o mercado como um todo. Isso me nutre, isso me deixa motivada. Então, por que não fazer uma transição de carreira para o mundo da saúde e democratizando esse acesso para as mulheres? Agora, esse é um insight super bacana, que você, pelo que eu entendo da sua trajetória, ele meio que seguiu um pouco do seu propósito, te ajudou a se moldar um propósito muito diferenciado. O que eu entendo é, ao longo dos anos, você buscou encontrar algumas soluções para negligência e até a falta de tato, muitas vezes, no tratamento da saúde integral da mulher. Muitas vezes, a própria mulher, por falta de conhecimento, talvez, mas muitas vezes também pela própria classe, N tipos de profissional aqui, que secundeia, vamos dizer aqui, a mulher entre médicos e outros profissionais. É verdade que você também viveu um pouco disso no passado? Quer dizer, você sofreu algum descaso de alguns médicos que trataram de simplificar ou minimizar até o diagnóstico de dores que você sentia? Isso contribuiu também para esse insight, para a formação desse amadurecimento, desse conceito? Contribuiu e muito, porque isso praticamente aconteceu em torno de 12, 13 anos atrás, que foi o primeiro episódio que eu tive. Eu já estava morando no Rio de Janeiro, foi no início de Rio de Janeiro, no mercado. E, ao mesmo tempo que eu te falo, que eu adquiri experiências maravilhosas e pude ver o que precisa ser mudado, eu também sofri muito por ser mulher no mercado totalmente masculino. Eu tive que abraçar uma figura muito mais masculinizada do que feminina para poder conduzir e crescer no mercado. E isso foi muito agressivo, só que eu não percebi. Porque quando a gente está empolgada, fazendo as coisas acontecerem, e vê o resultado, você esquece desse outro lado. Parece até loucura, poxa, você é do bem-estar, você sempre fez atividade física, eu já fui do esporte, como que isso foi acontecer com você? Mas acontece porque aí entra o emocional. Enquanto eu estive na empresa, eu era só um número. Eu nunca fui tratada como uma pessoa, e sim como um número. O que você está fazendo? O que você está movimentando? Quais são os valores que você movimenta no mercado? E aí eu tive um episódio de dores fortíssimas abdominais, muito intensas. Como eu sou uma pessoa que eu não... Eu tenho um... O meu nível de dor, ele é controlável. Enquanto que eu já trabalhei doente, com febre, fui para trabalho, nunca deixei de trabalhar por causa de nenhuma dor. Só que essa dor foi muito forte. Ela foi uma dor absurda, que eu não consegui nem entender o que estava acontecendo. E a gente decidiu ter filhos e tal, mas eu fui tentar, e aí não deu certo, fui procurar um médico especialista nessa questão de fertilidade e tudo mais. Aí ele foi pedir alguns exames que nunca foi me solicitado. Ele pediu alguns exames, e aí viu que eu estava com uma infecção nas trompas calcificada. Então, quer dizer, essa calcificação foi erro de diagnóstico passado. Sem dúvida. O que me fez, né, ter que fazer uma cirurgia complicada, raspagem e tudo mais. E acabou cicatrizando demais e me levou a fim. Então, quer dizer, me levou a infertilidade. Muito cedo, com 30 e poucos anos. Esse contexto é super importante, você está dando esse testemunhal. Porque, assim, é inegável que as mulheres sofrem os maiores impactos sociais. Sem dúvida, né. Por viver jornadas múltiplas. E são muitas vezes responsáveis pelos cuidados de casa, dos filhos, do marido. E ainda tem suas jornadas profissionais, dos estudos, né. Então, a gente vem trazendo conceitos novos nas últimas décadas. Que tentam evidenciar isso e tentam incorporar isso até no mercado de trabalho, no ambiente corporativo. Eu mesmo, na multinacional que eu trabalhei, na P&G, por 13, 14 anos, a gente tinha uma enorme dificuldade de mulheres seguindo carreira, até diretoria, por exemplo, né. Ou até a presidência e tal. Porque, no nível de gerência pra cima, a própria mulher já tinha uma certa aversão. Ela nem ela queria mais. Ela falou, não, eu não tenho mais ambição. Aqui está muito bem, porque, assim, eu tenho filho agora, eu quero ter filho e tal, e não vou dar conta. É muita coisa. E, realmente, assim, o homem não entende na pele porque não vive isso. Então, a gente precisa ter mais exposição a esse tipo de conceito. Eu queria que você desse aí, talvez, os seus cinco minutinhos aí de dicas, né, de como que as mulheres, de fato, podem equilibrar a saúde e bem-estar emocional no ambiente corporativo. Tem uma fórmula? Tem um caminho pra isso? Ou é algo ainda que a gente vai penar pra aprender ou pra incorporar? Como que você enxerga? Eu vejo da seguinte maneira, já trazendo, assim, como eu vivenciei trabalhando pra multinacionais, né. E a mulher, ela consegue, sim, abraçar mais coisas. A questão toda é que ela não foi condicionada a isso. Ela não teve oportunidade no mercado pra que ela conseguisse conciliar as coisas. Ela só teve oportunidade de conciliar, fazer a questão, a carreira dela, ou a gerenciamento econômico da sua família, gestão da sua família, que nada mais é um trabalho, né. Minhas pessoas, às vezes, não consideram isso um trabalho, mas é um trabalho. É uma carga pesada porque ela não tem tempo, ela não tem carga horária pra responder. Ela tem que estar ali presente o tempo todo, disponível e bem para com a sua família, os seus filhos. E no corporativo, o que tem a grande falta pra ela conseguir encontrar o equilíbrio é o corporativo abrir essa janela de oportunidade dentro da empresa pra que ela consiga equilibrar através de ferramentas. nada mais do que uma gestão de cuidado da mulher. Que é exatamente a proposta do Sacadas, é aprimorar e melhorar essa questão da gestão. Mas o RH, ele precisa entender que isso é uma necessidade de um grupo específico que se chama mulheres. Se a gente quiser que mais mulheres chegam a cargos de liderança, a gente precisa abrir o caminho e o conhecimento pra que essas mulheres consigam ser cada vez mais capacitadas tanto em questões intelectuais, mas também em questões emocionais. Aí a gente vai ter uma diferença muito grande e um impacto muito positivo no mercado. Muito interessante, muito legal. E voltando a um tema que você tinha comentado sobre academia, que me chamou super atenção. Tem muita gente que quando pensa em cuidar da saúde, elas olham ou pensam mesmo em estética, em vez de priorizar saúde física ou saúde mental. E você que tem mais de 20 anos como empreendedor do mundo fitness, já teve a percepção que uma parcela das mulheres acabam procurando academia somente pra melhorar a aparência, não necessariamente pra se cuidar, né? Ou pra ter um cuidado mais amplo e não, sei lá, mudar o shape, como você colocou, né? Parece que algumas pessoas confundem saúde com beleza e perfeição. Você concorda com isso? É, infelizmente, acabam confundindo porque isso foi imposto pela sociedade. Então é inevitável que tudo que você vê, tudo que está à sua volta, é voltado pra uma estética. É pro final, não é pro início, nem o meio, mas sim o final. Então é natural que as mulheres vão buscar isso. Então elas não fazem, intencionalmente, ah, eu só vou cuidar da minha estética. Não, elas são minadas por propagandas, por incentivos que estão ligados à estética. Seria um mundo formidável se a gente pudesse realmente fazer com que a indústria focasse no antes, né? Quanto é importante você cuidar da saúde porque, consequentemente, você vai ter a estética. Exatamente. Quer dizer, desconstruir um pouco o conceito puro de aparência, né? Quer dizer, calma. Aparência é uma consequência de uma pessoa saudável, uma pessoa equilibrada e tal, e que aí sim embarca outros âmbitos aqui. Nesse mesmo raciocínio, né? Como que a saúde emocional se relaciona com a saúde física e mental? Qual que é a importância de cuidar da saúde emocional? O cuidado com a saúde emocional, ela tem um princípio básico. Primeiro que equilíbrio emocional não existe. O mercado e o que a gente vive hoje vai fazer com que a gente oscile e tá tudo bom. E a gente tem que reconhecer essa oscilação. Vão acontecer baixas, vão acontecer altas, e você precisa escutar o seu corpo. Por isso que é importante a conexão físico e mental. Eu paro, eu começo a entender melhor o que o meu corpo necessita, e paro de escutar o externo. Aí você consegue buscar exatamente, não é um equilíbrio, mas é o ponto onde você vai voltar a se reequilibrar, se reestruturar. É onde você vai fazer essas conexões e você vai conseguir conduzir sua vida melhor. As pessoas têm, igual assim, a promover a felicidade, mas a felicidade, ela não é constante. Pra você viver uma felicidade, você precisa viver o seu propósito. do que que você quer pra sua vida. Aí eu tenho muita gente que fala, ah, mas propósito é difícil. Não é difícil. Você precisa entender aquilo que te move, aquilo que desperta um fogo dentro de você, aquilo que dá uma força, que você tira da onde você não tem, mas você faz acontecer. Aonde você coloca a sua voz, aonde você coloca o seu carinho, o seu amor. Então, isso é a diferença. Então, eu vejo o pessoal falando, ah, busca o seu equilíbrio. Não existe equilíbrio. 100% é impossível. No momento que a gente vive, vamos ser realistas. A gente tem que falar de 4 reais. A vida é a vida. A gente não pode inventar a vida colorida, a vida artificial. A vida não é uma maravilha, não é um equilíbrio perfeito. Tem altos e baixos, eles acontecem, assim como você mesmo comentou. E as pessoas têm que entender que o que é importante é a maneira que você reage, a maneira que você escuta o seu corpo, escuta o seu pensamento, é um pouco do que você está comentando, é isso? Interessante. Exatamente. O importante é você se conhecer. O primeiro passo é se conhecer. Quando a gente fala de mulheres com jornadas difíceis, casa, trabalho, amigos, estudos, família, o que ela tem que deixar de fazer, deixar de se colocar em segundo plano e começar a se colocar em primeiro plano? Por que se colocar em primeiro plano é melhor? Porque ela precisa entender que ela tem que cuidar dela para depois cuidar dos outros, senão ela não vai acompanhar todas as fases que ela gostaria da família, das jornadas, do que ela quer conquistar ainda de sonhos. Esse é o start. Eu preciso me colocar. Ah, isso é egoísmo? Não. Isso não é egoísmo. Isso se chama preservação de saúde. Como é que você quer viver momentos lá? Quer ter uma longevidade, né? Vamos falar agora do cenário 50 a mais, 60 a mais. Você quer estar como? Lá na frente. Você quer ser uma pessoa que precisa ser cuidada pelos outros ou você quer ser uma pessoa que pode fazer suas próprias andarem, caminharem, ter uma estrutura boa e poder viver mais momentos com a sua família? Esse é o ponto. Como que você se vê aos 60, aos 70, aos 80 anos? A gente precisa enxergar isso. Porque se a gente não enxergar só viver um momento e dizer ah, tá bom, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô sentindo a pressão do mercado e não tô cuidando da minha saúde, eu não tô me alimentando. Beleza, só que uma hora esse reloginho vai dar defeito. E como é que você vai fazer? Você prefere tratar uma prevenção ou você prefere tratar uma doença? É uma escolha. Tudo na vida é escolha. Perfeito. E saúde é um investimento de longo prazo, né? Então, é um pouco o que você tá comentando. Quer dizer, partindo da sua adolescência pra sua fase adulta, se você investe de uma maneira correta, o seu retorno vai ser muito maior no futuro. Caso contrário, infelizmente, você vai ter bastante sofrimento aí, talvez numa fase que deveria ser o que eles chamam da melhor fase da vida. mas realmente muita gente acho que não presta atenção nesse ponto de sabedoria que eu acho que é bem real. E, Alessandra, hoje, finalmente, questões de diversidade, inclusão no ambiente corporativo estão sendo amplamente debatidos dentro das empresas e, inclusive, com práticas de SG sendo empurradas até por um movimento maior de mercado. no entanto, na prática, é tudo um pouco mais difícil. Na sua visão, como que as empresas podem ser mais inclusivas, de fato? Você falou tudo, na prática, é um desafio pra empresa porque a cultura da empresa às vezes não permite com que ela consiga exercer uma dinâmica diferente. A estrutura, ela é tão moldada numa ideologia ultrapassada que, pra ela sair desse contexto, ela precisa de uma força muito grande. E eu acho que, não só acho, mas a minha opinião ela é muito crítica em relação a isso. A empresa, ela olha a inovação, ela olha a tecnologia e o ser humano, ela olha em terceiro plano ainda. Porque, assim, tecnologia é fundamental, mas tecnologia sem ser humano não é nada. Não funciona. Porque a própria tecnologia precisa de um ser humano pra criar, pra desenvolver, pra recolher dados. Então, você tem que se preocupar em primeiro plano. Precisa realmente pensar numa gestão de investimento e não despesa. Aí muda também essa palavrinha porque a empresa pensa, ah, eu vou ter despesa. Não, você vai te fazer investimento nos seres humanos que estão da sua empresa a ter uma qualidade de vida corporativa melhor. E isso vai, o que que gera? Quando você tem uma qualidade de vida, você tá feliz, é óbvio que os resultados vão cumprir. É inevitável. Pessoas tristes não constroem nada. Pessoas doentes não constroem nada. Porque elas não têm força vital pra fazer aquilo. Então, assim, você tem que começar a olhar, debater muito bom, ótimo, já tá começando a falar. Mas que tal diminuir o debate e começar a prática? E realmente dizer assim, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero ter aqui uma gestão, eu quero melhorar os processos, eu quero que mais mulheres estejam em cadeiras de diretoria da minha empresa, vão fazer isso acontecer? Porque muitas vezes mover, criar um departamento pra isso, não é o que a empresa precisa, ela precisa de outra empresa que vá fornecer experiência pra que isso seja feito. E por isso que eu falo, acaba pensando muito em despesa e não pensa em investimento, que são coisas totalmente diferentes. Então, tem que mudar esse mindset. Acho que a força maior é mudar o mindset dos RHs, quem estão de frente pra essas iniciativas, e eles começam a olhar de forma diferente. Excelente, concordo plenamente com o que você comentou e acho que é uma visão moderna, certíssima, de empresas que vão vencer nas próximas fases do jogo, não tenho nem dúvida. Ainda mais com o advento de inteligência artificial. Tá todo mundo achando que vai tirar todos os empregos, vai acabar com tudo, como aquelas visões distópicas que a gente tinha no passado. Mas eu não tenho dúvida que as pessoas que estiverem melhor habilitadas, mais motivadas, com ambientes diversos, inclusivos, vão performar muito melhor, mas assim, de uma maneira tão superior as que ficam pra trás, que aí sim, realmente vai ser um salto muito grande. E isso tem a ver totalmente com o assunto centrado em valorização do ser humano, terem dúvida. Então tá certíssimo, concordo 100%. Pausa aqui pra gente fazer a última pergunta dessa primeira parte, pra agora conhecer você um pouco melhor, ainda mais pessoalmente. E é um jogo rápido, um bate-bola de perguntas e respostas rápidas pra gente realmente extrair o que vier na sua cabeça de melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer é que filme que marcou sua vida? A Procura da Felicidade. Um filme massa. Que filme, né? Nossa, legal. Tem algum livro? Muito profundo, muito profundo. Adoro esse filme. Filmaço. Tem algum livro que você tem de cabeceira, que você recomendaria pra gente? Tenho. Foi o livro que me fez entrar pro mercado de startups, olhar pra tecnologia, que foi Organizações Exponenciais. Esse livro não sai da minha cabeceira. Volta e me eu faço consulta. eu amo esse livro. Ele abriu minha mente. Excelente. É um livro excepcional. Já li também. Muito bom. E essa é uma pergunta que a gente costuma fazer pra todo mundo que passa aqui também. Escolha um dos dois. Human ou tech? E por quê? Na minha opinião, não dá pra escolher um dos dois. Um não funciona sem o outro. É impossível. Impossível. A tecnologia veio pra facilitar a vida. Pra melhorar os processos. Então é inevitável que estejam conectados. Bom, muito em linha com a sua resposta durante a nossa conversa aqui. E por último, qual que é o maior desafio na saúde? O maior desafio da saúde é a democratização ao acesso. É incrível, né? Porque recentemente eu vi um artigo do Bill Gates que é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho. Se uma inteligência artificial ela está aí pra modificar a vida dela, que seja para dar acesso a todos. Não para limitar. Isso é o legado dele e eu me identifico com o legado dele porque eu penso exatamente assim. Por que afastar? Se a gente já tem esse problema que é referente ao passado que não tinha tecnologia a gente precisa trazer, é democratizar, levar acesso pra quem jamais poderia ter. É realmente inspiradora e concordo com sua visão de saúde. Excelente. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.